Ó, José Leonardo, tu nem nasceu E o tipo que já tá tomando vacina Pra te ver Essa é qual? Essa é a PPA Tá Já foi? Já foi, mas tá pra ver Gente, como pode, né? Uma pessoa nem nasceu e ela já tá dando já prejuízo, né? Oh, meu Deus Tá Ainda tem mais uma, José Pra proteger, José Oh, gente, olha a figurinha Até onde eu tô aqui, ó O negócio de bebê A outra é no mesmo braço? A outra Isso